Um adolescente saudável e um atleta dedicado, mas que teve o futuro interrompido por falta de atendimento médico adequado. Marcelo, de 13 anos, morreu nesse hospital em Uberaba. Diagnosticado com pneumonia grave, o jovem precisava ser transferido para outra unidade. Com a demora, o garoto não resistiu. Marcelo morreu no fim de semana. Para o advogado que representa a família, o hospital assume a responsabilidade de manter os equipamentos em dia. Houve várias falhas na prestação de serviços, tanto do hospital quanto dos órgãos públicos. No meu modo de ver, o principal erro, o principal motivo que deu em ser a morte foi a falta de cuidados com os equipamentos do hospital. Que é um dever da presidente do hospital cuidar, para que os pacientes sejam bem cuidados, para que os equipamentos estejam todos em ótima sociedade de conservação, e inclusive até mesmo alimentação. Isso é de responsabilidade do hospital. E eu via também ali várias falhas, sobretudo com relação ao atendimento médico. Por quê? Porque um dia antes, uma criança já apresentou problemas, esteve no hospital, foi medicado e foi enviado para casa. Ele teve alta, ele não necessitou ficar internado e no outro dia o que ocorreu foi que descobriram que ele estava até com uma pneumonia. Não era só a bronquia de asmática, ele tinha também uma pneumonia. Então ali houve, na minha visão, uma falha também na prestação de serviços do ponto de vista médico. O amor pelo futebol era compartilhado nas redes sociais. Em cada foto e vídeo, era possível ver a alegria do garoto em jogar bola. O drama na vida da família começou na sexta-feira passada. O garoto começou a sentir falta de ar e foi levado para o hospital da criança. Lá, ele foi atendido, medicado e liberado. Mas não melhorou. As dores nas costas e a dificuldade para respirar eram queixas constantes do menino. De volta ao hospital, no sábado, o quadro de pneumonia grave foi constatado após exames feitos na unidade. Com a complexidade do caso de saúde, Marcelo precisava ser transferido, o que não aconteceu. A lei é clara, que se houver falha na prestação de serviço de um hospital, isso caracteriza responsabilidade civil. E a gente pode até ir mais longe. Caracteriza responsabilidade civil, tanto do ponto de vista civil, quanto do ponto de vista criminal. É isso aí, por isso a importância das investigações para apurar de fato o que realmente aconteceu. E a família está muito abalada, muito triste, e a defesa está trabalhando, vai trabalhar junto com os órgãos competentes, com os órgãos de investigações competentes, para que esse fato não volte a acontecer, porque poderia ser um filho meu, um filho de qualquer um de nós. Até porque nós temos só um hospital na cidade de Uberaba, que está apto, pelo menos estava apto, a atender a população de crianças. A polícia militar também ouviu a médica plantonista que atendeu o Marcelo. No relato, ela informou que ao perceber que o caso estava se agravando, ela acionou o SAMU. Em uma das ligações, ela foi informada que não havia uma unidade disponível para ser enviada até o hospital da criança, tendo em vista que a única unidade que fica em Uberaba estava atendendo um acidente de trânsito. Com relação ao SAMU, eu acho que a maior responsabilidade aqui seria dos órgãos públicos, no tocante, a nós termos apenas uma ambulância, ou seja, apenas uma unidade do SAMU, que é equipada com o TI, para atender uma população de mais de 300 mil habitantes. Então, na minha visão, isso houve uma falha tanto da União, quanto do Estado, quanto do próprio município. E até mesmo, pode-se dizer, que houve uma falha na fiscalização pelo Legislativo. com relação a esse fato, porque também não era justo ontem, no caso da morte da criança, não era justo também o SAMU, tirar uma pessoa que já estava em atendimento, deixar de atender uma pessoa para atender a outra. Então, esses casos devem ser revistos e apurar as responsabilidades também dos órgãos públicos. Numa tristeza profunda, os pais não querem falar sobre o que aconteceu. Segundo o advogado da família, as devidas providências serão tomadas para que a justiça seja feita. Nós temos aqui, na nossa legislação, uma hierarquia. Cabe ao Ministério Público e cabe ao delegado, ao delegado de polícia, fazer as investigações. O que restou para a defesa é acompanhar todas essas investigações, ajudar naquilo que for necessário para apurar a realidade dos fatos, aquilo que foi verdade. E depois, com uma conclusão, tomar as providências no âmbito civil, civil e criminal. E depois, com uma conclusão.